E aí pessoal, sejam bem-vindos a uma das séries mais aguardadas da história deste canal. Bem-vindos a Ace Attorney, Phoenix Wright. Ou talvez eu deveria dizer... Advogados de primeira, a trilogia. Exatamente, em parceria com a Jacu Tençabão, a equipe que localizou de forma impecável esse jogo, eu trago pra vocês a trilogia de jogos de investigação mais popular de todos os tempos, completamente em português. Tô muito seoso pra isso, vocês não fazem ideia. Pra falar a verdade, eu não sei como esse canal ficou tanto tempo sem uma série de Ace Attorney aqui antes. Mas bom, sem mais delongas, eu acho que já está na hora de começar, então vamos! Ok, acho que eu tenho que escolher esse jogo. É, porque é uma trilogia, né? E vamos começar pelo episódio 1, a primeira reviravolta. É, é isso que eu quero jogar, é o único que tem até. Ok. Alguém se sujou de tinta. Uf, uf. Ah, não. Eles pintaram o cabelo dela. Desgraçada, porque é justo comigo? Eu não posso ser pego. Eu não posso ser pego. Não, não flagra desse jeito. O quê? Tenho que arranjar alguém pra botar a culpa. Ah, aquilo não era tinta. Alguém como ele. Uou. Eu vou fazer com que pareça que ele fez isso. É, cara. Se você não sabe pintar, a culpa não é minha. 3 de agosto, 9h57. Fora o local. Salda de espera número 2. Cara, eu tô mó nervoso. Eu também estaria. Tem dois guardas idênticos na minha frente. Eles são gêmeos e... Fênix. Bom dia, chefe. Ufa. Ainda bem que cheguei a tempo. Mas Fênix, tem que admitir, estou impressionada. Não é qualquer um que pega um caso de homicídio logo de primeira. Isso diz muito sobre você. E sobre seu cliente também. Valeu. Na verdade, é porque eu devo um favor a ele. Um favor? Quer dizer que você já conhecia o acusado antes? Sim. Aliás, é por causa dele que eu estou nesse emprego atual. Ele é um dos motivos pelos quais eu me tornei um advogado. Ué? Isso é novo para mim. Eu quero ajudá-lo, seja como for. Eu só quero ajudá-lo de verdade. É o tanto que devo a ele. Acabou. A minha vida acabou. Acabou de vez. Hã? Aquele ali gritando. É o seu cliente? Ah... É! É ele! Morte! Desespero! Ah! Agora é para valer! É agora que eu morro! Parece que ele quer morrer. Ah... Pois é. Ai, ai. Tô vendo? Ah... Oi, e aí, Mauro? Cara, a culpa é minha. Pode dizer que eu sou o culpado. What? Fim do jogo, pessoal. Me dá logo a sentença de morte. Eu não tô com medo de morrer, não. Ah... Tem isso aqui? Do que diabos você tá falando, Mauro? Acabou tudo. Erro. Eu tô acabado. Eu tô acabado, cara. Se você diz... Eu não consigo viver sem ela. Não consigo viver sem ela nesse mundo. Quem? Quem tirou ela de mim, Verro? Quem fez isso? Ah, Verro, me diz aí. Quem levou a minha gatinha? Ah... Ah... A pessoa responsável pela morte da sua namorada? Os jornais dizem que foi você. Ah... Que péssimo jeito de começar. Meu nome é Fênix Veríssimo. O meu primeiro caso é bem simples. A história é a seguinte. Então realmente não era tinta. Uma mulher foi morta em seu apartamento. E o cara que prenderam foi o infeliz que estava ficando com ela. Mauro Vário. O melhor amigo desde o ensino fundamental. Pobre infeliz. Havia um ditado na nossa escola. Se tem treta, só pode ser o Vário. Pra variar. Eu conheci ele faz um tempo. E isso tem sido verdade na maioria das vezes. Ele tem um dom incrível para se meter em confusão. Mesmo assim eu posso garantir. Geralmente nunca é culpa dele. Ele só tem um tremendo azar. Mas sei melhor do que ninguém que... No fundo ele é gente boa. Além disso eu lhe devo uma. Por isso eu aceitei o caso. Para limpar o nome dele. E é exatamente isso que eu vou fazer. É! Como é que a gente vai fazer isso, Fênix? Ahn. Três de agosto. Dez da manhã. Fora o local. Sala de audiência número dois. Uh-oh. Muita barulheira. Oh! Ahn. Ahn. Declaro aberta a sessão para o julgamento do senhor Mauro Vário. A acusação está pronta, Meritíssimo. Ahn. Ahn. Defesa está pronta, Meritíssimo. Ahn. Caramba. Engoli um pedaço do meu bigode. Ahn. Senhor Velhíssimo. Esta é a sua primeira vez em um julgamento, não é? Sim, Meritíssimo. Estou um pouco nervoso. Ahn. Meritíssimo. Sua conduta durante esse julgamento decidirá o destino do seu cliente. Homicídio é um crime muito grave. Pelo bem do seu cliente, eu espero que controle seus nifos. Ahn. Obrigado, Meritíssimo. Hum. Pfft. Ahn. Ahn. Eu não sei porque eu reagi assim. Senhor Velhíssimo. Nada das circunstâncias. Eu acho que deveríamos fazer um teste para constar sua aptidão. Ahn. Sim, Meritíssimo. Droga. Mãos tremendo. Vista. Turva. O teste consiste em três perguntas simples. Responda de forma clara e concisa. Por favor. Diga o nome do réu deste caso. Ahn. É Mauro Vário. Eu imagino. O réu? Ora. É Mauro Vário, Meritíssimo. Correto. Mas se você concentrar no julgamento e tudo, ficará bem. Próxima pergunta. Este é um caso de homicídio. Diga-me. Qual é o nome da vítima? Uh-oh. Ufa. Essa eu sei. Eu lembro que eu li o relatório do caso várias vezes. A vítima é... Peraí. Ah, não. Ué. Não. Essa não. Eu esqueci. Me deu um branco total agora. Fênix. Você realmente está rápido para isso. Não sabe nem o nome da vítima. A vítima. É claro que eu sei o nome da vítima. Eu só... Deu um branco. Temporário. Espera um pouquinho. Eu juro que eu vou me lembrar. Isso me dá uma... Bela de uma enxaqueca. Olha. O nome da vítima aparece nos autos do processo. É só apertar TAB para consultá-la, entendeu? Mas, moça, eu estou no controle. Caramba. Não se esqueça de consultá-los frequentemente. Faz isso por mim, tá bom? Por favor. Senhor Veríssimo. Quem é a vítima deste caso? Ah... Autos do processo, né? RB. Ok. Ah... Autopsia da... Cíntia. Ok. Eu já sei. Tem duas Cíntias. Caramba. Ah... Oh. Ok. Cíntia Rocha. Ok. Eu sabia desde o início. Ah... O nome da vítima é Cíntia Rocha. Meritíssimo. Correto. Agora, diga-me. Qual foi a causa da morte? Como ela morreu? Ah... Eu acho que foi traumatismo crâniano. Mas só para confirmar. Calma lá. Autopsia da Cíntia. Ah... A vítima, nesse caso, era uma modelo. Ela vivia... Calma. Ah, aqui. Traumatismo crâniano. Ok. Ela foi golpeada uma vez com um objeto contundente, causando traumatismo crâniano. Por que eu sempre penso em traumatismo crâniano quando eu falo isso? Você respondeu todas as minhas perguntas. Não vejo nada que me impeça de prosseguir. Você parece bem mais relaxado, seu veríssimo. Continue assim. Obrigado, Meritíssimo. Mas eu não me sinto nem um pouco mais relaxado. Pode ter certeza. Muito bem. Primeiro. Uma pergunta. Acusação. Senhor Dores? Sim, Meritíssimo. Segundo, senhor veríssimo. A vítima foi atingida por um objeto contundente. Poderia explicar ao tribunal que objeto seria esse? A arma do crime foi essa estátua de O Pensador. Foi encontrada no chão, perto de onde a vítima estava. Entendo. Este tribunal a aceita como prova. Meio irônico acertar alguém na cabeça com uma estátua de O Pensador. Fênix, preste muita atenção nas provas apresentadas durante o julgamento. As provas são as únicas armas que você tem no tribunal. Aperte o tab com frequência para analisá-las. Você quis dizer o R&P? Senhor Dores, a acusação já pode chamar a sua primeira testemunha. A acusação chama o réu senhor Vário à tribuna. Chefe, o que eu faço agora? Preste atenção. Não deixe passar nenhuma informação que possa ajudar o seu cliente. Depois você terá sua chance de responder as acusações. Portanto, se prepare. Mas espero que ele não diga nada de exagerado. Essa não. O Mauro se empolga muito fácil. Vai ser um desastre. Ai, não. Ai, meu Deus. Seu ovário. É verdade que sua vítima recentemente deu um fora em você? Cuidado aí, cara. A gente era muito feliz juntos. Era que nem Romeu e Julieta ou Cleópatra e Marco Antônio. What? Eles não morrem no fim. Eu não levei o fora, não. Ela só não estava mais atendendo minhas ligações e nem vendo mais a mim mesmo. Eu gosto como ele está mexendo a boca ali nos olhos. E daí? Não te interessa, tá? Senhor ovário. O que você escreveu geralmente é o que quer dizer com a expressão dar um fora. Na verdade, ela havia abandonado você completamente e estava se relacionando com outros homens já nesse momento. Sinto lhe informar, mas você está mais para ser ovacário por causa dos chifres. Inclusive, ela havia voltado do exterior com um deles um dia antes do assassinato. Ei, o que você quer dizer com um deles? É mentira! É tudo mentira! Eu não acredito em nada disso! Meritíssimo! O passaporte da... Da vítima! É o passaporte brasileiro! Meu Deus, eu mojaco tem! De acordo com esse documento, ela estava em Mumbai, na Índia. Passaporte... É por isso que eu amo essa localização deles. Hum, de fato, parece que ela voltou no dia antes anterior, ao dia que ela foi assassinada. Mano, não pode ser! A vítima era uma modelo, mas não tinha uma rena muito boa. Parece que ela tinha relações com vários coroas ricos. Aqui, eu acho que o termo para isso que o jovem dão é Sugar Daddy. Ah, deixa eu ver aqui uma coisa. Ela voltou no dia 30. Não, chegou de viagem no dia 30, ok. E ela morreu no dia 31. Tá. Exatamente o que eles já falaram. Eu só... Precisava confirmar isso. Cíntia Rocha... Meio irônico você ter sido morta com uma pedra na sua cabeça do pensador. Caraca, é muito irônico, na verdade. Como é? Coroas ricos? Sim, são amantes mais velhos que lhe davam dinheiro e presentes. Mais uma vez. O termo para isso é Sugar Daddy hoje em dia, eu imagino. Ela se aproveitava do dinheiro para manter seu padrão de vida. Mano! Percebe-se claramente que tipo de mulher que a Senhorita Rocha era. Me diga, seu ovário, o que você pensa dela agora? Fênix. Acho melhor você não deixar ele responder essa pergunta. É... O Mauro tem uma língua enorme. É muito fácil fazer ele falar o que der na telha. Ah... O que eu faço? Nesse caso, eu não posso deixar com que ele responda. Meu cliente não tinha ideia de que a vítima estava se encontrando com outros homens. Essa pergunta é irrelevante para esse caso. Ah! Ih! Mano, Vero, o que você quer dizer com o irrelevante? A cachorra desgraçada... Não, cara! Eu vou morrer! Eu vou morrer agora mesmo! É claro que tu vai se continuar assim! É isso aí! E quando eu vou... Eu vou chegar até o fundo dessa história! Cara... O que? Vário? Não! Uá! Prossigamos com o julgamento! Pelo amor de Deus, cara! Cala a boca! Creio que o motivo do réu está claro para todos agora. Sim! É o que parece! Ah, cara! Isso tá indo de mal a pior! Próxima pergunta! Você foi ao apartamento da vítima no dia do assassinato, não foi? Então, foi ou não foi? Ah! Pode ser que eu tenha ido e pode ser que eu não tenha ido! Vário, qual é, cara? Ele foi, com certeza! O que eu faço agora? Eu diria pra ele dizer a verdade, mas ele só vai piorar a situação, não é? É melhor eu não deixar que ele responda. Eu vou fazer um sinal. Fica na tua! Bom, tipo assim, eu não lembro direito. Você não se lembra. Sendo assim, teremos que fazer você se lembrar. Tô com um mau pressentimento quanto a isso. Nós temos uma testemunha capaz de provar que o réu foi sim ao apartamento da vítima. Oh, bom! Isso simplifica as coisas. Quem é sua testemunha? O homem que encontrou o corpo da vítima, meritíssimo, pouco antes desse acontecimento terrível. Ele viu o réu fugindo em local do crime. Eu achei que era o Vário falando. Ordem, ordem no tribunal! Senhor Dores, a acusação pode convocar a sua testemunha. Sim, meritíssimo. Tá complicando. Oh, oh! No dia do assassinato, ele estava vendendo jornais no edifício onde a vítima morava. Convoco o senhor Franco Elviço. A tribuna. Aqui. Oh, ué! Ele é o... Ele é o... Ele é o cara da cutscene! Senhor Elviço, você vende assinaturas de jornais, certo? Ah, sim, sim! Jornais, sim! Eu não lembro se foi essa voz que eu ia escrever no início, mas... Senhor Elviço! Pode dar início ao seu depoimento. Seja rápido, de preferência. Esse vídeo não pode ficar tão longo assim. Conte a tribunal que você viu no dia do assassinato. Ok. Eu estava vendendo jornais de porta em porta quando eu vi alguém saindo de lá. Pensei que ele estava com pressa por ter deixado a porta entreaberta. Achei isso estranho. Por isso, fui dar uma olhada no apartamento. E então eu vi deitada no chão uma mulher imóvel, morta! Me tremei de medo e não tive coragem de sequer entrar. Pensei em chamar a polícia imediatamente, mas o telefone do apartamento não funcionava. Então eu fui ao parque mais próximo e achei um telefone público. Me lembro exatamente da hora. Era uma da tarde. Quem saiu do apartamento era, sem dúvidas, o acusado que está sentado bem ali. Mauro, por que você não disse a verdade? Eu não posso te defender contra um depoimento desses. No entanto, por que o telefone do apartamento não está funcionando? Meritíssimo. Na hora do assassinato, houve um apagão no edifício. E os telefones não deveriam funcionar mesmo durante apagões? Sim, meritíssimo. No entanto, alguns telefones sem fio não funcionam normalmente. O telefone que o senhor ouviu e tentou usar era desse tipo. Meritíssimo. Tenha um registro do apagão caso deseje examiná-lo. Ok. A luz caiu entre meio-dia e seis da tarde. Então está dentro do horário em que ela foi assassinada. Nada de suspeito até aí. Senhor Veríssimo. Sim, meritíssimo. Pode começar a sua inquirição. Inquirição, meritíssimo? Certo, Fênix. É agora que começa a ficar interessante. E o que exatamente eu tenho que fazer? Ora, expor as mentiras no depoimento da testemunha. Mentiras? Espera. Ele estava mentindo. Ai, meu Deus. Seu cliente é inocente, não é? Eu acho que é. Então a testemunha mentiu no depoimento. Ou será que seu cliente realmente é culpado? Como que eu faço para provar que ele não é culpado? Você tem a chave. Está nas provas. Compare o depoimento da testemunha com as provas que tem em mãos. Tem que haver alguma contradição. Primeiro, encontre as contradições entre os altos de depoimento e o depoimento da testemunha. Em seguida, após encontrar a prova da contradição, apresente e esfregue na cara da testemunha. Ah, está legal. Aperte o botão Tab e mostre onde está a contradição no depoimento. Está bom. Pode deixar. Eu acho. Está legal. Hora da inquirição. Vamos lá. Eu estava vendendo jornais de porta em porta quando eu vi alguém saindo de lá. Ah, ok. Esse daqui são as minhas provas, não é? Distintivo de divulgado. Autópsia da Cíntia. Ela morreu entre as 16h30 e 5h30. Tá. Do dia 31. Foi a estátua que matou ela. O passaporte foi... Ela chegou de viagem de Mumbai no dia 30. Tá, esse daí tudo bem. E a luz caiu. É. Ela voltou meia hora depois que... Do horário previsto da morte da Cíntia, mais ou menos. Do intervalo da morte. É, tem tudo bem. Eu pensei que ele estava com pressa, pois tinha deixado a porta entreaberta. Achei isso estranho. Então foi por isso que eu fui dar uma olhada no apartamento. Então eu vi deitada no chão. Uma mulher. Imóvel. Morta. Eu me tremi de medo. E não tive coragem de entrar. Pensei em chamar a polícia. Imediatamente. Mas o telefone do apartamento nem sequer funcionava. Hum. Espera. Isso é meio estranho. Você não... Hum. Então eu fui ao parque mais próximo e achei o telefone lá. Me lembro exatamente da hora. Era uma da tarde. Quem saiu do apartamento era, sem dúvida alguma, o acusado que está sentado bem ali. É isso. Tem que haver uma contradição em alguma parte do depoimento. Examine os autos do processo caso ele pareça algo suspeito. Então, encontre a prova que contradiz o depoimento e apresente ao tribunal. Tá legal. Eu tenho uma ideia do que que possa ser. Eu só... Quero garantir primeiro. Pensei que ela estava com pressa. Achei isso estranho. Não, 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 não. Tá, tá, tá. Então ele está no chão. Uma mulher imóvel morta. Ai, meu Deus. Eu tremei de medo. E não tive coragem de entrar. Pensei em chamar a polícia imediatamente. Mas o telefone do apartamento não funcionava. Tem algumas contradições nisso que ele está falando. Não lembro exatamente da hora. Era uma da tarde. Hum. Tá legal. Eu acho que sei o que que eu posso usar aqui contra ele, cara. Mas acho que só por... É. Só pra confirmar uma coisa. Deixa eu pressionar esse cara. Era uma da tarde. Você tem certeza? Sim, absoluta. Hum. Ele pareceu muito confiante disso. Uma da tarde. É. Você também está chegando no mesmo raciocínio que eu, não é? A hora da morte foi entre 4h30 e 5h30. Não tem como ter sido uma da tarde a hora que ele chegou lá. Mostra a prova que contradigo o que ele diz. Pode deixar. É hora de mostrar pra ele. Que eu sei ler uma autópsia. Encontrou o corpo às uma da tarde. Você tem certeza disso? Sim. Era exatamente uma da tarde. Francamente. Eu acho um pouco difícil de acreditar nisso. Seu depoimento contradiz completamente o relatório da autópsia. O relatório indica que a hora da morte foi um pouco depois das 4h30 da tarde. Não havia nenhuma alma... Nenhum corpo a uma da tarde. Como você explica esse intervalo de tempo de 3h30? Ah! 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 Isso! Ah! 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 Isso é algo muito trivial. A testemunha simplesmente esqueceu a hora, a hora, bolas. Ah! Ah! Depois do depoimento eu acho difícil de acreditar nisso. Eu também acho. Ele estava muito certo naquilo. Senhor, eu viço! Por que disse que tinha tanta certeza que achou o corpo a uma da tarde? Ah! Eu... Bem, eu... Puxa! Ótima pergunta! É, foi uma excelente pergunta. Muito bem, Fênix. É assim que se faz. Tudo se resume a isso. Descobri contradições. Uma mentira esconde a outra. Desmascara uma delas e a história inteira se quebra. Pode deixar. Eu sou bom nisso. Espera! Lembrei agora! Eu poderia dar o seu depoimento novamente, então. Ai, meu Deus. Lá vamos nós. Eu tenho a cutscene que prova que ele foi assassino... Ok, vamos lá. Vamos ver o que ele tem pra falar agora. Sabe, quando eu encontrei o corpo eu tinha ouvido a hora. Havia uma voz dizendo a hora. Provavelmente vinha na televisão. Ah, mas... Estava com três horas e meia de atraso, se eu não me engano. Eu acho que a vítima estava vendo algum programa gravado em vídeo. É por isso que eu pensava que era uma da tarde. Perdão, eu sinto muito pelo mal, entendido. Ué, isso não fez sentido. Hum, entendo. A voz que você escutou falar a hora era um programa gravado. Senhor Veríssimo, pode adquirir a testemunha. Fênix, você já sabe o que tem que fazer. Hã, essa é fácil. É, eu já sei qual é a contradição. É hora da descoberta. Ê! Sabe, eu encontrei o corpo e eu tinha ouvido a hora. Havia uma voz dizendo a hora. Provavelmente vinha na televisão. Hã, eu não teria tanta certeza disso, eu vi isso. Ah, mas eu estava com três horas e meia de atraso, se eu não me engano. Eu acho que a vítima estava vendo algum programa gravado em vídeo. É por isso que eu pensava que era uma da tarde. Perdão, eu sinto muito Mason pelo mal entendido. É, eu também sinto muito. Por você eu vi isso, tá legal. Vamos voltar um pouco aqui. Eu já sei qual é a contradição que eu tenho que chamar aqui em torno com a minha prova. E... É essa daqui. Havia uma voz dizendo a hora. Provavelmente na televisão. Eu vi isso. Eu sinto muito lhe informar isso, mas segundo as minhas provas... Estava tendo um apagão nesse horário. Um momentinho aí. A acusação disse que houve um apagão na hora da descoberta. E esse registro é a prova disso. Não tem como você ter ouvido a televisão. Muito menos um vídeo. Tá. Eu. Bom. A defesa tem razão. Tem uma explicação para isso, senhor eu vi isso. Não, eu. Isso é muito intrigante pra mim. Muito mesmo. É, bom você abrir a boca. Espera. Eu lembrei agora. Senhor eu vi isso. Esse tribunal gostaria de ouvir o depoimento mais exato desde o início. Está dando muito brecha, o juiz. Essas correções constantes estão ferindo sua credibilidade. Além disso, você parece estar muito nervoso. Jamais. Eu só tenho o costume de suar. Peço desculpas, Meritíssimo. Deve ter sido um choque de ter encontrado o corpo que me fez confundir tudo. Muito bem, senhor eu vi isso. Vamos ouvir o seu depoimento mais uma vez. Eu disse pra não demorar e você já está levando três tentativas, garoto. Ok, vamos lá. Na verdade, eu não ouvi a hora. Eu vi ela mesmo. Ah. Havia um relógio de mesa no apartamento, eu acho. Isso, a arma do crime. O assassino usou o relógio para golpear a vítima. Ah, sim, mas... Deve ter sido isso que eu vi. Pera lá. Você viu um relógio? Imagino que isso explique, mal entendido. Qual é, cara? Você vai deixar tão fácil assim pra ele? A defesa pode adquirir a testemunha. Será um prazer. Tá legal. Vamos lá, pra mais uma inquirição. Eu não sei mais o que falar na real. Deixa eu ver. Na verdade, eu não ouvi a hora. Eu vi ela mesmo. Havia um relógio de mesa no apartamento, eu acho. Isso, a arma do crime. O assassino usou o relógio para golpear a vítima. Hum, calma lá. A estátua do pensador... Como você sabe que isso era um relógio? Ah, não. Calma lá. Não tem nada a dizer que era um relógio. É isso. Pera aí. A arma do crime. Sim, o relógio de mesa que foi usado como arma. Foi exatamente o que eu disse. Você cochilou no meio do meu depoimento ou algo parecido? Não. Eu só tava tentando pressionar. Tem um suspeito aqui. É. Eu já sei o que é. Deve ter sido o que eu vi. Agora, encontre a contradição. Calma. Eu tava lá. Eu tava quase lá, Aline. Na verdade, eu não ouvi. Eu vi. Havia um relógio de mesa no apartamento. Isso, a arma do crime. O assassino usou o relógio para golpear a vítima. Como você sabe que a estátua do pensador era um relógio, senhor? Eu vi isso. Espera um momento aí. A arma do crime não foi um relógio. Foi essa estátua bem aqui. Agora me diga. Isso parece um relógio para você? O quê? Você com seus protestos e suas provas. Quem você pensa que é? Responda a pergunta, senhor Elviço. Ei, eu. Eu vi isso lá. Eu vi. Era um relógio. Eu não teria tanta certeza. Meritíssimo. Você me dá licença. Sim, senhor Dores. Como a testemunha alegou, essa estátua, na verdade, é um relógio. Há um interruptor no pescoço que, se você puxá-la, a estátua desalora em voz alta. Como não parece um relógio, eu o apresentei como uma estátua. Eu peço desculpas. Entendo. Então, a arma do crime era um relógio de mesa, afinal... Então, senhor Veríssimo. Parece que o depoimento da testemunha estava correto no Filhas Coltas. Esse objeto é um relógio. Há mais algum problema com o depoimento agora? Tem sim, senhor Meritíssimo. Meritíssimo. Há uma falha enorme no depoimento da testemunha. A única forma de ele saber que a arma do crime era um relógio seria tendo ela em mãos. É, e ele disse que eu tinha entrado. No entanto, a testemunha alegou nunca ter entrado no apartamento. A contradição aqui é óbvia. Hum, de fato. A testemunha sabia que era um relógio, porque ele entrou no apartamento. É mentira. Você estava dentro do apartamento no dia do crime. Ah, é? Então prove. Prove que eu estava lá dentro. Eu farei algo muito melhor. Posso provar que foi você quem a matou. Você golpeou com o objeto e o choque do impacto acabou ativando a voz do relógio. Foi esse o som que você ouviu? Holy shit, cara! Ordem no tribunal. Intrigante. Continue, seu veríssimo. Sim, meritíssimo. Legal, tá ficando maneiro. Senhor, eu viço. O som deve ter deixado uma grande impressão em você. É compreensível, já que a arma do crime tocou logo depois do golpe. Essa voz ficou gravada na sua cabeça. É por isso que você tinha tanta certeza da hora. O que isso significa? Isso tudo é uma hipótese sem fundamento. Sem fundamento? Veja só o rosto da testemunha. Ele não está com o rosto muito bom. A testemunha, se importaria de confirmar esses detalhes? Você realmente golpeou a vítima com o relógio. Eu! Eu! Naquele dia! Eu! Eu! Eu nunca! Olha! Eu! O relógio! Eu vi! Não! Aliás, eu vi! Ah! Ah! What the fuck? Cale-se! Cale-se! Você me deixa louco! Ah! Eu não acredito! Foi! Foi ele! Eu juro! Eu vi! Eu ouvi lá! Ele matou ela! E tem que arder no mármore do inferno! Inferno! Condene-o à morte! Meu Deus do céu, cara! O que foi isso agora? Ordem! Exijo ordem no tribunal! Meritíssimo! Um momento, por favor! Não há provas alguma que apoiem a afirmação da defesa! Senhor Veríssimo! Meritíssimo! Você alega que o som que a testemunha ouviu veio do relógio! Tem alguma prova disso? O caso inteiro depende disso! É melhor eu pensar duas vezes! Meritíssimo! O som que o senhor ouviu se ouviu com certeza era desse relógio! Para provar, só precisamos... Fazer... O relógio tocar! É isso, não é? Vamos testar o relógio aqui e agora no tribunal! Meritíssimo! Poderia me entregar o relógio? Por favor! Peço a todos no tribunal que... Escutem com muita atenção! Pensando bem, são... 7,55! Mas que jeito incomum de dizer as horas! É, porque ele é o pensador... Genial, cara! Bom, ele é o pensador, afinal de contas! Então, acabamos de ouvir o relógio! Quais são suas conclusões, senhor veríssimo? Hum... Senhor Dores, poderia me dizer as horas agora? São... 11h25! Ah! Não! Como podem ver, esse relógio está 3 horas e meia atrasado! Exatamente a discrepância entre a verdadeira hora da morte que o senhor ouviu ouviu! Então, senhor ouviu... Tente sair dessa agora! Vai! Tenta! Ah! 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 Você está se esquecendo de uma coisa! É... Eu tenho certeza que não! Ah, do que ele está falando agora? Embora pareça que o relógio esteja mesmo 3 horas e meia atrasado! Isso não prova nada! O quê? É claro que... Como você sabe que o relógio estava 3 horas e meia atrasado? No dia do crime! Ah, não! Você não mandou essa! Se não puder provar isso! É a minha palavra quanto a sua! Você só pode estar brincando! Eu sou advogado aqui! A minha palavra devia ser mais... Ah, como que eu vou provar isso? Caramba! Ah, cara! Eu estava tão perto! Mas eu aproveitei tanta coisa já! Senhor Veríssimo! Você não pode estar falando sério, né? Parece que você não dispõe das provas necessárias para apoiar a sua afirmação! Ele tirou a careca! Para fora! E você está falando que eu não tenho provas? Ah, meritíssimo! O que significa que eu não posso permitir que acuse a testemunha! Não é possível! Lamentável! A impressão no seu franco visto chega ao fim! Finalmente! Posso voltar para casa! Eu venho até aqui para depor! E olha o que me acontece! Me tratam como um criminoso! Um criminoso! Vocês de advogado são os piores! Pior do que baratas, eu diria! Quase que eu pego ele! Mano, eu provei tanta coisa! Não é possível que... Foi mal, Maru! Eu vacilei! Eu não posso fazer mais nada agora! Droga, não! Não tão rápido, senhor! Eu vi isso! Oh! Pé! Ah! Aline! Digo! Chefe! Por que você tinha que ficar com a parte mais legal de chamar todos os holofotes para si mesma? Ouça, Fênix! Não desista agora! Não é a essa altura do campeonato! Pense! Mas, chefe! Ele acabou de bater com o martelo! Não dá para provar que o relógio estava atrasado no dia do assassinato! Ninguém é capaz de provar isso! Bem, talvez! Mas, mesmo assim, não quer dizer que Turo esteja perdido! Pense por outro ângulo! Por outro ângulo... Não perca tempo duvidando dos fatos! Se o relógio estava três horas e meia atrasado, leia nas entrelinhas! Pressupondo isso, pergunte-se... Por que o relógio estava três horas e meia atrasado? Oh! Ao obter a resposta, também terá a prova! Certo, Fênix! Eu não sei! Você que está dizendo, mas... Agora, você tem que ter em mente algum motivo para o relógio estar três horas e meia atrasado... Eu acho que sim! Calma lá! O relógio estava três horas e meia atrasado! Por que ele estaria, se não... O passaporte? Ela viajou de um lugar do mundo para o outro! Deve ser isso! Eu sei qual é a resposta! Espera aí! Eu acho que dá para provar! Sim! A prova tem que estar em algum lugar, Fênix! Encontre-a e mostre para o tribunal inteiro ver! Cara, o jogo torna tudo tão mais fácil! Bom, Sr. Veríssimo! Você disse que o relógio já estava atrasado no dia do crime! Encontrou alguma prova que demonstre essa afirmação? É claro! Há uma prova nos autos do processo que demonstra a minha afirmação! Sem sombra de dúvidas! Ah! Quanta pose! Quero ver você sair dessa! Mostre-nos a prova que explica o porquê o relógio estava atrasado! É com muito prazer, Meritíssimo! O passaporte! Por mais que não pareça, essa é a prova! De que o relógio estava 3 horas e meia atrasado! Toma essa! No dia do crime, a vítima tinha acabado de chegar do exterior! E como todos já sabemos, a diferença de fuso horário daqui até a Índia é de 8 horas e meia! Quando são 4 e meia da tarde aqui, lá é 1 da manhã no dia seguinte! O relógio não estava 3 horas e meia atrasado! E sim 8 horas e meia adiantado! Holy shit! A vítima não havia acertado o relógio desde que chegou em casa! É por isso que a hora que você ouviu quando matou com um golpe na cabeça, estava errada! Essa prova baixa para você, senhor, eu vi isso! Ou melhor, senhor, eu fiz isso! Ai, meu Deus, eu amo esse jogo! Eu acho que essa é a prova! Ordem! Eu exijo ordem! Meu Deus, eu amo essa tradução, não é possível! Valeu, já acontei! Vem! Eu devo dizer que esse caso tomou um rumo totalmente inesperado! Senhor Odores, onde está sua testemunha? Ele, ahm... Ele foi preso e a polícia já o levou embora, Meritíssimo! É! Muito bem! Senhor Veríssimo! Sim, Meritíssimo! Estou muito impressionado! Eu nunca vi alguém fazer uma defesa tão boa assim antes! E ainda encontrou o verdadeiro culpado ao mesmo tempo! Obrigado, Meritíssimo! A estrutura é apenas uma formalidade, mas... Eu declaro o réu, senhor Mauro Vário! É que é... Inocente! Nice! E com isso, eu declaro encerrada a sessão. Finalmente posso voltar pra casa e ficar de pijama. No final, Franco Elvisto não passava de um simples ladrão. Ele se passava por vendedor de jornal para saber quando a pessoa saía de casa. Ah, naquele dia. Quando Mauro foi até o apartamento dela, a vítima não estava em casa. Depois que ele saiu, o senhor Elvisto entrou lá para fazer o trabalho sujo. Enquanto ele vasculhava o apartamento, a vítima chegou. De tão nervoso que ficou, ele pegou o primeiro objeto pesado que viu e... Pintou a cabeça dela de tinta vermelha. 3 de agosto, 3 e 2. Fora o local, sala de espera número 2. Ufa! Ainda não acredito que a gente ganhou. Fênix, você fez um ótimo trabalho. Ah, obrigado. Meus parabéns. Obrigado, chefe. Eu devo tudo a você. Ah, que isso. Não mesmo. Você lutou nessa batalha sozinha. É, não. Você meio que deu uma reviravolta no final. Fazia tempo que não vi o jogamento terminar de uma maneira tão positiva. Eu nunca vi a chefe tão feliz assim antes. Se ela está feliz desse jeito, imagina como o Mauro deve estar se sentindo. É, cara. A minha vida acabou. Ufa! Qual é, Mauro? Você devia estar feliz. Qual o problema agora? Vero! O que foi? Não se preocupa comigo não. Eu já estou morto. Ótimo. Epa, pera. Não, isso. Ótimo, nada. Você é inocente, Mauro. O caso já encerrou. Mas, minha cincinzinha, ela se foi, cara. Ela se foi pra sempre. Mauro, ela devia estar mais pra se sentir... Não, deixa pra lá. Meu Deus, eu não acredito. Meus parabéns a você também, Mário. Wait, what? Mário? Mário? Que Mário? Você, ué? Já até vejo os monchetes dos jornais. Vauro, Mário, inocente. Mário. Valeu. Eu te devo uma. Nunca vou me esquecer do que você fez por mim. Vário? Vamos comemorar. Jantar? Cinema? Fica por minha conta. Ei, cara. Que pena, eu... Temo que não posso aceitar. Ei, fui eu que tirei a tua cabeça da forca, cara. Ei, toma. É pra você. Um presente. Oh, um presente? Para mim? Mas espera. Não é a prova que... Na verdade, eu fiz o relógio para a Cíntia. Oh. Eu fiz um pra ela e outro pra mim. Sério? Você? Foi você quem fez isso? Hum. Bem, obrigada. Eu vou guardar como lembrança a arma do crime. E aí, Vero? Não é. Não é pra acreditar. Eu tava mó afim naquela gata e tal. Ah. E no fim, ela só tava me fazendo de otário. Não é pra acreditar nisso, cara. Olha a minha cara de quem não é otário. Ah! Ela não é pra chorar. Mauro? Eu acho que a Aline tá feliz, não é? Você tem certeza disso? Ah. Com licencinha. Onde você quer chegar? Eu acho que ela tinha um carinho especial por você. Do jeito dela, claro. Ah. Nem vem com essa de tentar me animar que não rola, tá legal? Ah. Eu já sou uma casca grossa. Não, não é isso. Eu tô falando sério. Não é, Vero? Veríssimo. Ah. Ah. Agora eu entendi. Você é algo para mostrar para o seu amigo, não tem? Algo que prove como ela se sentir em relação a ele. Ah. Oi. Ah. Eu tenho, claro. Uh-oh. Pera. Eu tenho? Ah. Vamos lá. Eu acho que eu não tenho nada, não. O que ela tá falando? Ah. Caramba. É estátua? Toma essa. Oh. Toma. Imagina eu tacando uma estátua de pedra na cabeça do Mauro falando. Toma essa. Olha só, Mauro. A prova refutava de que não era um trouxa qualquer para ela. Você não era qualquer trouxa, Mauro. Parabéns, cara. Ah. Ah. O que tem no relógio? Esse é o relógio que você fez para ela, Mauro. E ela levou junto na viagem. É. É. Mas ela só precisava de um relógio. Só isso. Você acha? É um relógio pesado demais para levar em viagens. Fênix. Bom. Pensa o que quiser. Ei. Viro. Eu tô feliz pra caramba, cara. Que bom que eu te pedi pra ser o meu advogado. É. Que sorte. Eu tô feliz mesmo. Valeu. Falou. Mara que isso faça eles se sentirem um pouco melhor, eu acho. Aqui. Fênix. O que foi, Aline? Espero que entenda a importância das provas agora. Ah. Entendo. É só você perceber as coisas podem mudar, dependendo de por qual ângulo você olha para elas. É que nem os nossos clientes. Nunca se sabe se eles são culpados ou inocentes. Só nos resta confiar neles. E para confiar neles, você tem que confiar em si mesmo. Fênix. Escute. Aprenda. Seja forte. Nunca duvide dos seus ideais. Nunca. Bom. Nosso trabalho aqui já acabou. Vamos dar uma saída. Espera. Eu achei que você não estava livre para sair com o Mauro. É. Pode ser. Que tal um jantar por minha conta? Ah. Você só não queria sair com ele, não é? Vamos brindar pela absolução do Mario. Com todo prazer. O nome dele é Mauro, mas... Ah. Falando do Mario. Você tinha me falado que um dos seus motivos que te fizeram virar advogado foi ele. Ah, sim. Um dos motivos, pelo menos, eu acho. Você vai ter que me contar mais dessa história? Talvez... Depois de alguns drinks? É. Claro. E assim, no primeiro caso, chegou ao fim. O Mauro me deu uns tapas nas costas, dizendo... Hehe. Como é bom ter amigos, veram? Mas pode ter certeza de que... Ele não vai nos pagar. Ah, não! A não ser que... Se contar o relógio que ele deu pra Aline com o pagamento. Falando nisso... Eu não sabia no momento, mas... Em breve... Aquele relógio estaria bem no meio de outro incidente horrível. Uh-oh. E a minha promessa de falar para a chefe sobre mim e o Mauro... Seria uma promessa impossível de se cumprir. O quê? Ai, meu Deus. Cliffhanger. Não. Você não vai fazer isso comigo, jogo. E ele fez! O episódio inédito foi adicionado. Episódio 2! Reviravolta de irmãs. Ai, caramba. Eu não acredito nisso aqui. Vamos lá, então. Eu vou salvar o progresso, porque eu não... Ok. Eu quero só ver um pouquinho do início do episódio. Parece que dessa vez o telefone está funcionando, pelo menos. Alô? Quem é? Oi, sou eu. A Aline. Aline! Tá tudo bem? Faz tempo que você não liga. Ah, eu não sei de quem é a voz, caramba. Eu detesto isso. Desculpa, eu estive ocupada. Como você está? Bem sozinha! E é tudo culpa sua! Acho que é uma garota. De nada. Eu só tô usando. Quer dizer, que nada. Eu só tô usando. Eu tô ótima. Já tô me sentindo acostumada a ficar com o meu próprio teto. Fico feliz em saber isso. Na verdade, eu estou ligando pra lhe pedir um favor. Ah, eu já sei, já sei. Você quer que eu guarde provas de novo, não é? Na mosca. Tem um burburinho enorme sobre o próximo julgamento. Não me sinto segura mantendo as provas aqui comigo. Saquei. O que é dessa vez? É... Um relógio. Um relógio? Aham. Parece aquela estátua. O pensador. E diz a hora também. Uh. Pera. É o presente que ela ganhou. E você sempre gostou de brinquedos? Eu achei a sua cara. Ei, eu! Não sou mais uma criança, maninha! Calma. Você sabe que eu só tô brincando, não é? Ah, é. O relógio não está mais funcionando a propósito. Hã? Não funciona? Ah, mas que chato. Eu tive que tirar as peças internas dele. Me desculpa. Pus os papéis no lugar. Papéis? São as provas, então. Hum, bem... Pode ser que sim e... Pode ser que não. Você pode vir buscar no escritório lá pelas nove da noite. Eu vou encontrar um cliente antes disso. Tá bom, maninha. Mas eu quero um jantar. Quero algo delicioso. Tipo... Um sanduba. Eu comeria um sanduba agora mesmo, se eu pudesse. Tá bom, tá bom. No lugar de sempre, não é? Então, fechou. Tá legal, maninha. Até depois. Tá bom. Eu vou estar esperando você, Alice. Uh, pera. Alice e Aline. Caramba, que mãe... O pai maluco. Chamada gravada 5 de setembro, 927. Ok. 5 de setembro, 8 e 57. Escritório de Sato Advogados. Pera. Alice e Sato. Bom, senhora Sato. Vim buscar o que é meu. Os papéis. Desculpe, mas eu não posso dar o que eu não tenho. Você é uma péssima mentirosa, senhorita Sato. Ora, ora, vejam só. Hum, esse deve ser o pensador que engoliu os meus papéis. Como você? Ho, ho, ho. Você não possui ciência e tude do meu currículo. Coletar informações é o meu trabalho, não sabia. Eu... Deverei ter tomado mais cuidado. Ho, ho, ho. Minha cara, senhorita Sato. Eu sinto muito, mas receio ter de lhe pedir mais uma coisa. O seu eterno silêncio. Goodbye, senhorita Sato. Oi, oi, oi? Não! 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 Só pode estar zoando. Não! Só pode estar brincando comigo, cara. O branco azul... O quê? Rubi branco azul? 5 de setembro. 9 e 8, escritório da Sata Advogados. Não! Ai, ai, eu... Tô atrasado. Ué, que estranho, ah. O chefe já foi sem mim. Ela disse que a irmã ia vir e... A gente poderia jantar todos juntos. Que cheiro é esse? É... Sangue? Aline! Tava que ela esteja no escritório. Ai, caramba. Tá legal, vamos pra lá. Escritório, vai! Esse cheiro... Sangue! Não, não, não. Não, não. Maninha... Tem alguém ali? Por favor, me diz que ela tá... Eu já tava preparado. Eu já tava preparado. Tá... Não... Chefe? Chefe? Chefe! Chefe? 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 Obrigado.